Eu quero pedir desculpa a vocês aí por uma das coisas que não aconteceu, infelizmente, que veio acontecer no dia de hoje. Nós vamos dar o tempo para o nosso amigo Lula terminar e depois nós vamos estar entregando agora já as moções de aplausos do que o senhor mandou para a Polícia Militar e também ao corpo de bombeiro. É só pedir desculpa a vocês aí pelo imprevisto aqui. Bom, continuando, eu dizia que o que o senhor agora já é quase no final do mandato, a gente veio falar a respeito desses problemas, porque nesses quatro anos tentamos resolver o treinamento através de reuniões com o nosso superior, secretários e com o próprio prefeito todos esses problemas que a gente vem enfrentando já. Nesses cinco anos, praticamente, quase todos os cinco anos a gente está tendo problema e a gente veio passar a respeito disso, porque a gente é cobrado diariamente, porque a gente tem metas a cumprir e é impossível a gente cumprir nossas metas, sempre pela falta de material e a falta de apoio. hoje a gente não tem nenhum assédio próprio, a gente está num local que a gente já deveria ter sido saído dali e voltado para o lado da Secretaria de Saúde, mas por conta de um problema ou outro ali a gente não retornou ainda. porque corremos riscos diários em nossa produção, ultimamente até risco de vida, pois até quase já sofremos acidentes por conta de usarmos transporte que sempre ou quase sempre tem problemas. Carro que a gente utiliza, que às vezes quebra, já quase pegou fogo, morta abriu... Então, só para vocês terem uma ideia, como eu disse, somos cobrados diariamente. Esse ano, no início do ano, teve uma epidemia de Zika, vou passar o número inicial do setor de epidemiologia, foram 793 casos entre Zika e Degue no município de Jaceada. O estado, o órgão estatal, veio aqui no município e cobrou a gente um plano de ação. Aliás, eles trouxeram pronto e fizeram com que o município, a gente e o Lídio de Zika era baixo. Só que a gente não conseguiu realizar, porque a primeira ação que deveria fazer era um bloquinho químico. E a gente não tinha como fazer, porque não tinha pessoal e nem material para fazer, EPI e nem morro para fazer esse bloquinho químico. Daí, o elevado número, porque a gente faz e trabalha de acordo com as nossas condições. A gente está fazendo mais do que o máximo nesses últimos anos. Não queremos mais pagar para trabalhar, porque hoje, vou passar para vocês, hoje a gente não conseguiu trabalhar generalmente, porque a gente não tinha carro para trabalhar. A gente foi trabalhar de vontade própria. Muitas vezes a gente compra o material que falta, porque a gente tem que cumprir, como eu disse, a gente tem metas. Então, hoje a gente ficou sem os carros. Eu tenho mais de 15 dias que os carros estão quebrados. Existem dois carros que foram colocados com um órgão estadual, que veio para o município. A picape estrada que foi apresentada no Apteatro, ou aliás, foi entregue nesses dias pelo prefeito, no centro de eventos. Ela é do nosso setor. Ela é do nosso setor. Então, a gente ficou sem carro, tendo um carro que está sendo utilizado para outra coisa. Vocês estão entendendo? Então, dizem que foi passado pelo prefeito que ele está auxiliando esse ano, porque ele está sem carro. Mas ele está auxiliando esse ano e não tem carro, e a gente também tem sem carro, só para trabalhar. A gente paga materiais e a gente paga a gasolina para a gente poder trabalhar. A gente não recebe a parte para isso, entendeu? A gente quer ter de volta a nossa sede própria. Porque a gente não foi comunicado por que a gente saiu do lado da Secretaria de Saúde. Hoje, eu pergunto para os vereadores aqui, quem sabe onde fica a sede de vigilância ambiental? Ela fica ali junto ao museu municipal. Quando chove, molha mais dentro do que fora. Todo o material de trabalho que tinha dentro da vigilância ambiental, em dois meses foi roubado. Em dois meses foi roubado. O computador que existe lá hoje é do nosso coordenador, que é o José da Chieira. Se vocês forem visitar a gente lá, a gente não pode oferecer nem o café. Porque o fogão, o botijão e até a garrafa térmica que a gente comprou foi roubada. Porque hoje, a gente está resolvendo de outras formas e a gente está tentando resolver também de maneiras legais também. Porque hoje, sofremos descontos ilegais no nosso salário, porque a gente sabe que os descontos são ilegais. porque cortaram 20% da nossa insalubridade, o que é direito adquirido nosso. A gente sabe que não existe um laudo a respeito disso aí, porque não tem o que receber contratado. Existe um processo sobre isso, tramitando já. Até, eu gostaria de paramizar o vereador Dinam, que ela demonstra junto ao Conselho Municipal de Saúde, e a doutora Cássia e o Conselho Municipal de Saúde, porque é algo que influi no nosso trabalho também. Esse, a gente fala desconto ilegal, porque há quatro anos, isso foi instituído há pouco mês de quatro anos, foi até, foi o secretário, né, Ginaldo, que está aqui presente, que eu agradeço também, entendeu? Na época que a gente receberia esse valor, esses 40%, porque houve, foi feito um outro corte na época, de uma verba que vinha para o nosso setor, e ela foi oportunada. Então, a gente está procurando meios legais sobre isso. E também, a doutora Cássia, que é uma das coisas que ela colocou no processo, nessa ação civil. Né? Isso. A gente, no nosso caso também, a gente queria comentar que a gente já tem um ganho de causa também. Hoje a prefeitura, ela recebeu a notificação de eliminar, e o prefeito já, a partir de hoje, vai ter que restaurar o nosso salário, do valor integral a partir do dia que foi feito o primeiro corte. Tá? Por isso que eu falava entre a minha dona Dinamo e a doutora Cássia, porque a gente estava necessitando disso. Então, não é porque a gente demorou, é porque chegou ao ponto de que a gente, além de estar pagando para trabalhar, não ter uma sede própria para trabalhar, a gente, daqui a gente não vai ter condição de trabalhar. e a gente não pode ser cobrado por isso, por algo que a gente não é responsável. Tá? Enfim, todos esses problemas que eu linkei aqui, existe verba para isso. Porque, se tem verba para isso, a gente sabe, a gente acompanha a respeito dessas verbas. Porque a gente está tendo esses problemas que vem, o dinheiro com material. Então, para onde foi essa verba? E o que é isso que a gente queria de vocês? Que é uma principal função do vereador, que é fiscalizar. Né? Então, é o principal pedido nosso hoje. Porque esse dinheiro não foi para a falta de material e nem de uniforme nosso. Tá? O que a gente foi pedir, vocês terem uma ideia, é um uniforme novo no começo do ano. A gente está terminando o ano e nem o uniforme está pronto. Tá? Hoje, viemos aqui pedir a ajuda de vocês para que possam resolver esses problemas. Principalmente, sobre o corte do salário. Que nem eu disse, a gente já conseguiu um andado a eliminar favorável o nosso caso. Foi notificado a prefeitura hoje. E a gente queria que vocês ajudassem fiscalizando, que a gente quer garantir que no próximo mês, a gente receba integralmente o nosso salário. Que os nossos colegas que tiveram as férias, recebam as férias e que o décimo terceiro seja pago a todos no final do ano, que tiverem direito. Tá? Como eu disse, o papel principal do vereador fiscalizar, a gente conta com a compreensão de todos. Como eu disse, a gente tem que usar nossas motos. A gente tem que usar material nosso. Né? E por último, eu queria pedir ao vereador Adnan, que eu toque uma cópia aqui da lei 1701, para 2016 e 16 de março de 2016. Essa lei trata e define um programa de ação e trata principalmente da ação do agente ambiental. Né? E a gente queria que essa lei fosse revogada. E eu vou explicar por quê. Primeiro, que o principal ponto dessa lei é que o agente ambiental possa, no último caso, ter que multar o cidadão por não cumprir. Porque o nosso trabalho é orientar, né? Eliminar. E, no caso, a gente teria que multar o cidadão se ele não cumprisse as orientações. Isso não é função nossa. É função da vigilância sanitária. Tá? É função da vigilância sanitária. Não é um cargo nosso. E a gente viu e reviu a lei aqui. Com todo respeito, ela foi mal redigida. E a gente não foi consultado sobre, né? Se é uma lei que trata principalmente da nossa função, a gente gostaria de ser consultado primeiro. E a gente pede, por favor, ao vereador Dinan e a toda casa que essa lei seja revogada. Porque ela não acrescenta e não é função nossa. Isso. Mas, assim, no caso, a maioria dos pontos que tem aqui, o agente ambiental já faz, já é função dele. A principal diferença é que a gente teria que poder de multa. que não é função, não é atribuição do agente ambiental fazer isso. Já é atribuição da vigilância sanitária. Se fosse para a gente fazer isso, a gente teria que ganhar parte por isso também. Só para ficar claro. Então, é isso. É a lei 1701, barra 2016. Isso de março desse ano. E, para terminar, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Agradecer a todos os presentes. e, quando, convidar os vereadores a estarem na nossa sede lá, para poderem nos ajudar a conhecer a realidade perto do nosso setor. E, quando a gente tiver a nossa sede de volta, se todos quiserem saber a respeito do setor, nos apoiar, visite-nos. Vocês são todos bem-vindos lá no nosso setor. Alguma pergunta? Obrigado. O Lula. Ajeitado de um improviso aqui. E dizer a você o seguinte, foi feito várias compreensões do time em relação ao que vem acontecendo não só na ambiental, na saúde, na previdência, no município, na dinâmica, teve aí também a participação através do Conselho de Saúde, manifesto junto ao Ministério Público. Da mesma forma, o que foi feito também através de mim, o Ministério Público, a previdência sobre a previdência do município, e vários vereadores foram feitos cobranças ao Executivo em relação a vários, sabemos que não era dessa forma, Leandro, que nós omejávamos ter uma administração, mas infelizmente em vez nós não podemos baixar a cabeça para isso. Temos que levantar e fazer com que a Câmara não tenha anúncia nem faça essas cobranças ao Executivo. a Câmara não vai ser diferente, vai fazer o papel, você pode ter certeza, essas denúncias, as cobranças que você fez hoje aqui, com certeza a Câmara vai estar buscando informação ao Executivo em relação a isso, vamos estar fazendo um documento para isso, e você pode ter certeza que o mais rápido possível nós temos essas respostas será a notificação de vocês. Algum vereador quer utilizar rapidinho a falar? Presidente, Jorge, a sugestão aí não deveria convocar, de mal, o Secretário de Saúde, para as informações também, o que ele fez na gestão dele agora, se tem alguma coisa que vai fazer pela nossa classe aí, o senhor aí poderia fazer um ofício, um exato de grande Vamos fazer então um convite ao senhor vereador, estou em nome de todos os vereadores, ao Secretário de Saúde, para que ele possa me utilizar da tribuna, e o mais rápido possível, ele vindo a essa casa, estaremos convidando através da mídia social a presença de vocês aqui, para estar junto também com nós. 42 Aleluia Sustaninha Igualdo Alguém Alguém . . . . . . Perciam, agradecer a você com a coragem de poder aqui expor toda essa problemática aí da ciência de planos ambiental. A gente já sabia que as coisas que estavam funcionando aqui no Rio de Janeiro não sabia que chegava a tanto. Realmente, como você falou ali, choque um pouco, sabendo que é uma área muito importante um monte de equipe nesse tempo chuposo, que faz parte de uma prevenção. Então, amanhã, depois, começa a oportunidade de novo, dentro de Munha, nas Ipílios, no Hospital Ló, e aí começam a ficar alguma vez na cidade. Então, isso é hiperjudicial, isso é importante hoje, né? Está dizendo ali que até uniformes, IPI, equipamentos de... Enfim, acabaram diretamente no foco de infecção, de doença, então é muito sério isso, né? É uma falta de planejamento total mesmo, eu acho que essa casa tem que agir forte em relação a isso. E vai ter uma segurança incisiva, né? Porque quem vai pagar o preço é a própria população daqui a uns dias. Essas chuvas intensas, a gente sabe muito bem como é que é. Parabéns, nós vamos estar mais perto. Eu tenho que ter uma pergunta aqui, com essas chuvas. Porque cada vereador vai mais para uma área. Eu cobrei muito obras, a gente não consegue realmente essa gestão. São muitas problemáticas, então, cada vereador direciona um pouco mais. Eu peço os cidadores, eu não sabia que estava esse tal sujo aí na região da central. Obrigado, professor. Eu tenho visto, comentando a fala do Pera Vala, a verdade, até o transporte de vocês é uma caminhoneta, uma Ranger, né? Bem antiga, uma Corbis também, e a gente vê que já ultrapassou o uso dela. Infelizmente, ela não tem condições mesmo de trafegar. E eu falo outra coisa também. Na verdade, a gente tem visto, eu já fui lá no setor de vocês, e a gente vê que realmente não tem estrutura nenhuma para vocês estar ali naquele local. E realmente tem que estar junto, tem que ser um membro da Secretaria de Saúde. E eu tenho certeza que vamos cobrar do Executivo, mas já aqui, eu tenho certeza que quem vai ter que fazer isso vai ser você, infelizmente. Com todos, né? Então, a gente vai estar fazendo a nossa parte, cobrando, entendeu? Vamos participar também, eu quero participar dessa reunião junto, para a gente poder fazer aí, ajudar o lado da... a dar o pontapê, a nossa gestão, e também ver todas as falhas que tem nessa gestão, para que a gente possa ajudar também no próximo ano. Agradecer a você, a todos os seus amigos da parte ambiental, e dizer a vocês, e pedir desculpa pelo imprevisto, que eu já se conto a ver que é com duas mesas, é uma das coisas que nunca aconteceu aqui, mas deixar vocês sempre à disposição, a tribuna dessa casa, a população, e é a voz do povo, é a tribuna, vocês podem estar junto com todos os seus vereadores, fazendo a cobrança de vocês, que a Câmara com certeza vai estar participando e fazendo essas cobranças do Executivo Municipal. Agradeço muito de coração a sua participação aqui. Obrigado, velho. Dando sequência aqui, pessoal, na nossa sessão, tem entrega de moção de aplausos, doutor e o vereador Adinane, eu queria aqui, vereador Adinane, pedir que o Adinane vai utilizar o corpo da fala rapidinho, em seguida estarei chamando o público do SAMU, para que viesse até a frente, receber a moção de aplausos. E, então, o vereador Adinane. Boa noite a todos. Não vou ter me engano muito na minha fala, mas eu queria fazer um pedido já para o vereador Adinane, futuro prefeito de Chacear. Hoje eu estive presente ali no SAMU, no Palmeiro, e pude ver, assim, algum descaso no sentido do quê? Às vezes, essa cotação de despesas que o executivo está fazendo, e às vezes faz e acaba atingindo pessoas que, no fundo, não têm nada a ver. O SAMU e o Bombeiro, eles têm uma cozinheira que, às vezes, eles se tornam parceria no município. Eu sei que ali a troca é nudo, só que, infelizmente, foi cortado. Eu achei que fosse cortado, assim, no sentido de que a pessoa perdeu o emprego, foi empolgada, mas não, foi manejada para outro setor, onde não tem nada a ver. O senhor não agiu uma pessoa que estiver ali no dia a dia, acontece que se a pessoa está ali na cruziando a panela, tem que deixar o fogo e isso ocorrer. Então, eu acho que esse tipo de parceria, a sua gestão, não deve ter essa falha. Eu acho que não é, não é um sentido, não custa nada a prefeitura deixar uma cozinheira para o pessoal do patrimônio e sempre pede. Então, se tivesse economizado e essa pessoa não estivesse prestando serviço, eu ficaria quieto. Mas, pelo contrário, ela foi ali no centro, onde fica só liberado, mas a gente não tem cozinha ali. Então, eu acho que tem sentidos que não cabe bem na gestão. Então, eu acredito que o senhor, eu tenho certeza que terá essa parceria. Presidente, eu só queria dizer a essas suas instituições, eu queria ter feito essa moção de aplauso antes. Como era em agosto, e era eleitoreiro para muitos, eu resolvi deixar passar a eleição e trazer essas duas instituições aqui que nos servem muito bem, que nos honram. Então, eu faço essa moção de aplauso, porque eu não faço moção de aplauso nesses quatro anos. A minha moção de aplauso é para vocês, das instituições, do SAMU e do povo do Bombeiro. Então, para o senhor chamar as pessoas, eu gostaria de entregar. que o vereador ordinário pode estar lá na frente e ficar convidando a cada um dos senhores e do povo do SAMU, da imprensa, ser presente, pode ser presente, e fazer presente, e fazer o depenário. Eu quero convidar aqui, primeiro, a receber uma moção de aplauso, o César Rodrigo de Souza, popular em China. É esse? Parabéns, César, pelo trabalho aí, prestado à população da nossa cidade. O próximo homenageado será o Creonice Rombers. É isso? Não. Não veio. Ah, conseguiu. Ana Moda Rubio. Essa veio. O vereador Everson. O próximo homenageado é a Renata Vasconcelos. Renatinha, pelo sabor. Raquel Alves da Costa. O vereador Jânio. O próximo homenageado é o Odezete Perilha de Jesus. Brothers Pérez Perilha de Jesus. Essa veio a gente ao Dorei. O próximo homenageado. Eliane Tizo. Amiga Eliane. Nossa amiga Antônia Xavier da Cunha Esse é o cabelo mais bonito Que hoje eu conheci Porque o meu filho tem um cabelo desse Desse jeito Isso é lindo demais Parabéns Antônia Quero convidar agora Nosso amigo Edinaldo Fernando E eu quero pedir ao nosso amigo Alvo Que faça a entrega comigo Edinaldo que é corintiano Nato É defeito, Lula? Não, é corintiano? Aplausos 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 As pessoas Aplausos 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 Obrigado.